Nós estamos recebendo aqui o Denis Batiola, o vereador Denis Batiola, e nós falamos aqui no começo do programa, no último final de semana, nós tivemos aí um encontro do PSD pra convenção, pra convenção não, pra filiações, e aí tivemos a participação de vários políticos do estado de Santa Catarina, e ficou definido que o Denis Batiola e o Luciano Empresário e o Luciano Menezes são os dois pré-candidatos do PSD em Tubarão, agora que começam as conversas pra alinhavar os nomes da Prefeitura de Tubarão. Aliás, que não foi novidade, porque a Jovem Pan trouxe em primeira mão na sexta-feira, que seriam os dois seriam lançados, e também o Jairo Cascais assumiria a presidência da Murel, e não ia mais à reeleição. Nós falamos aqui em primeira mão foi a Jovem Pan que deu, aí alguns aí ficaram loucos, de onde é que tirou, como é que soubesse, como é que foi, de onde foi, então nós falamos aqui em primeira mão. Inclusive o Jairo... A Jovem Pan, aliás. O Jairo iria assumir a Murel essa semana, mas já assumiu na última sexta-feira. Daqui a pouquinho eu tenho uma entrevista com o Jairo, uma coletiva que ele fez na última sexta-feira, falando sobre alguns assuntos. Mas o Denis Batiola tá conosco aqui, vereador, me diz uma coisa, é dois pré-candidatos hoje. Como é que vai ser a escolha? Vai ficar pra convenção do partido, que é só no mês de agosto, se não me engano, né? É a convenção do partido, ou o partido pretende definir antes quem será o candidato oficial? Bom dia. Bom dia, Vera. Bom dia, amigos. Bom dia, mexicano. Bom dia. Bom dia, bom dia. Todos os ouvintes da Jovem Pan, prazer em estar aqui. Igualmente. Então, essa filiação de sábado foi um grande evento com várias pessoas, amigos e autoridades. Ficou estabelecido como pré-candidato eu e o Luciano, da Ford. Acredito aí que foram, entre outros nomes, uma ótima escolha. E vai ser definido logo, daqui a pouco, pode ser daqui a um mês, dois, né? Então, ainda vai ser conversado, vendo, ver qual é o que vai definir realmente, se vai ser pesquisa ou não. Mas eu estou tranquilo, acredito que o PSD, em Tubarão, fez uma ótima escolha, como pré-candidato, o Denis Martiola e o Luciano. Na sexta-feira, o Jair Cascais, quando deu a coletiva, ele disse o seguinte, ó, amanhã, sábado, a gente já vai escolher, já vai anunciar o nosso candidato. E aí, no sábado, foi a surpresa que saíram os dois. O que houve de mudança nisso? O Jair, na sexta-feira, dizia que sairia o candidato e continuou. Tem ainda alguma conversação, alguns detalhes a serem acertados? Não, talvez foi, foi assim, na hora que você fala, isso aí já era, já estava definido já há muito tempo, né? Que seriam os dois, mesmo sábado. Seriam os dois, já há muito tempo atrás, então, não foi definido na sexta-feira isso. Então, eu, quando eu assinei com o PSD, eu sabia que tinha o Luciano, eu conversei com o Luciano inúmeras vezes, né? Então, sabia que indo ao PSD tinha o Luciano, que eu acredito aí que também foi um grande reforço para o PSD. E tenho certeza hoje que o PSD em Tubarão, a nominata que tem de vereadores, os dois pré-candidatos que tem, realmente deixa a nossa cidade muito bem servida para ir para 5 de outubro, a gente está lá disputando as eleições. A intenção do partido de fazer uma pesquisa ou somente internamente deve fazer a escolha? Pode acontecer uma pesquisa, sim, que eu acho que é importante também na pesquisa, para você ver como é que você está, tanto eu, tanto o Luciano, que ali realmente mostra se o candidato está bem, os bairros, a população, se está sendo aceito, porque eu sempre já falei, né? Eu não adianta nada eu insistir numa coisa se eu não conseguir decolar. Então, acredito que tem que ser também essa pesquisa que vai mostrar realmente quem é o candidato e um comum acordo aí entre o partido realmente para escolher o melhor nome. Estou no PSD para somar. Muito bem. A presença do Soratinho, por exemplo, lá na reunião do PSD, mostra o que é uma proximidade maior? Ô Vera, a presença do Soratinho foi como teve outras autoridades que estiveram lá. O Soratinho é meu amigo, como é amigo do Luciano, do Jairo e de outras pessoas que estão lá. Então, ele foi lá e como tinha lá o deputado Júlio Garcia, o prefeito Chapecó, João Rodrigues, o prefeito Florianópolis, Topázio, né? O prefeito do Braço Norte, o Betinho. Então, ele foi lá, fez a visita, cumprimentou a todos e depois ele foi para outro evento que ele tinha. Realmente, tivemos lá e outros presidentes de partidos. Então, uma visita meramente cordial. Cordial ou entre aspas, né? Não, cordial. Fala-se que hoje tem uma proximidade muito grande dos dois partidos e aí deu a impressão de que a coisa estava praticamente selada. Não, não, não. Foi uma visita cordial realmente. Agora, como é que você vê essa força no PSD? Você acha que o partido ficou um partido forte e que tudo isso não der certo uma coligação com os demais partidos? O PSD pode decidir em Chapapura, você e o Luciano, como os dois empresários de grande visão na nossa cidade? Pode acontecer, mas eu sempre falo, tem muita água para passar debaixo da ponte. O PSD ficou com uma nominata de vereadores excelente, né? Nós temos hoje seis vereadores na Câmara, duas mulheres, e os pré-candidatos nós temos com certeza uma das melhores nominatas que tem aqui em Tubarão. Nós temos um grupo e um pré-candidato muito forte. Acredito aí que nós temos a grande possibilidade de fazer uma grande maioria de vereadores aqui em Tubarão. O trabalho do Jairo Cascais, a partir de agora, vocês vão depender muito também do trabalho do Jairo Cascais para que o PSD tenha uma boa participação na eleição municipal? Perfeito, eu acho que isso é importante, né? A gente sabe que o Jairo pegou uma prefeitura aí andando, né? Está praticamente há seis, sete meses no cargo. A gente sabe todo o problema que tem a nossa cidade. Tenho certeza que agora ele está tentando botar nos trilhos e são pontos que tem a melhorar, que daqui a pouco aí começa a andar. A gente tem muita obra para inaugurar esse ano, muita obra para ser feita. E, sempre falo, falei ainda no sábado, são seis meses e pouco de governo. Então, assim, a gente sabe a dificuldade que é. E o Jairo, sim, com certeza, vai fazer uma... e vai entregar uma prefeitura nos trilhos. Você acredita que, dependendo do trabalho dele lá, pode refletir para vocês, positivo como também negativo? Sem dúvida. Eu acho que o trabalho, como a gente está hoje com o nosso prefeito, o Jairo, isso reflete. Mas, eu acredito que o trabalho que está sendo feito e que está sendo realizado só vai somar, né? Como eu te falei, vai ser inúmeras obras que estão sendo feitas. E nós estamos falando de um governo de seis meses, nós não estamos falando de um governo de três anos e meio, né? Então, eu acredito aí que o sucesso que o PSDB vai ter. A política é coisa danada, né? Às vezes, a gente, mesmo nós aqui, não conseguimos entender. Lá atrás, você achou que teve aí com o MDB, porque achava que o governo do PSDB, que já tinha vindo, não era um governo bom PSDB. Não era um governo bom para a cidade de Tubarão. Hoje, você está também, hoje, desse lado. Como é que você avalia isso? Como é que você consegue explicar isso para a população? Porque, a partir do momento que você começar a sair, alguém vai começar a indagar para o senhor. Não, prefeito, tudo é muito tranquilo, né? Foi um momento diferente, aquele, uma eleição inédita aqui em Tubarão. E eu acho que a democracia é isso, você se propor a ser candidato. Eu estava no PSDB naquela época. Então, teria que ter uma disputa mesmo. E acredito que ganhou, realmente, quem tem, teria jeito e capacidade, realmente, para tocar uma prefeitura, como o Jairo conhece a prefeitura há tantos anos, né? Então, foi uma disputa, para mim, também, eu cresci muito, aprendi muito. Foi um momento também diferente, né? Porque uma prefeitura, você disputar uma eleição na Câmara, são poucos votos, mas foi disputada, foi conversada, foram inúmeras reuniões. Acredito que saímos aí vitoriosos também pelo motivo de aprendizado. Eu acho que eu aprendi muito. E o PSDB foi um partido, o meu primeiro partido aqui em Tubarão, e o meu primeiro partido. E acredito que você tem que olhar para frente e ver aí aquela oportunidade que foi me passada ao PSDB, para o meu futuro político. Acredito que vai ser muito boa. Hoje nós temos vários candidatos aí. O PSDB tem hoje, vocês têm dois pré-candidatos, tem outros partidos. Os partidos também estão começando a anunciar os seus candidatos. Quando existe uma variedade de candidatos, isso faz com que o trabalho seja mais intenso, principalmente na questão de formalizar coligações, de formalizar parcerias, ô Denis, ou não? É sim, acho que a conversa tem que ter com todos os partidos. Hoje já tem vários pré-candidatos, né? É bom isso, bom para a nossa cidade, para você escolher os nomes, escolher as pessoas, as melhores pessoas. E acredito que a conversa com coligações, com outros partidos, ela tem que acontecer, realmente. A gente precisa formar um grupo de pessoas. E eu penso, eu sempre falo que quanto mais pessoas pensando o bem para a nossa cidade, vai ser melhor. Acredito aí que, como o PSDB e como outros partidos, todos conversam para poder chegar aí no dia da convenção, realmente, e ter o melhor e o maior grupo. Alguma orientação do Estado, no caso do PSDB, do Estado, não? Não, nenhuma. O deputado Júlio Garcia, bem tranquilo, a gente vai conversar ainda, vai ter reuniões ainda, então nada está definido, nada foi falado, tem que fazer isso ou aquilo. A partir de agora, realmente, as conversas vão ser mais intensas. Aliás, ele deu toda a autonomia para a executiva de cada município decidir para o lado que quiser ir. Ele não vai se interferir em nada. Sim, porque quem vai disputar as eleições somos nós aqui em Tubarão. Óbvio que, escutando e a experiência que tem o deputado João Rodrigues, Clércio Salvares, são pessoas que você tem que ouvir, porque são pessoas que são vencedoras e pessoas que fazem administrações nas suas cidades exemplares. Então, o João Rodrigues tem praticamente 90% de aprovação em Chapecó. Ok, então tá bom. Então, Denis, querido, obrigada pela participação, a gente está sempre à disposição. Aliás, na próxima quarta-feira, o Luciano também vai estar conosco, são os dois aí para falar um pouquinho, e claro, a gente fica aí observando e anunciando para o nosso ouvinte o que acontece dentro do PSD, ok? Obrigado, obrigado, Vera, obrigado pelo espaço e um bom dia a todos e uma ótima semana. Bom dia, a gente se encontra hoje à noite lá na Câmara de Vereadores. Encontramos lá, até mais. Bom dia. Está aí o vereador Denis Batiola, então conversando conosco, ele que é um dos pré-candidatos do PSD de Tubarão.